Já guardei a aliança e fiquei solteiro Em pé na sexta-feira você já tá com dinheiro Eu perguntei o GPS, um bom lugar pra relaxar Escuta, escuta, escuta o que ele vai me indicar Um bom lugar pra relaxar é um puteiro Um bom lugar pra relaxar é um puteiro A mulher me deixou, eu tô solteiro e com dinheiro Um bom lugar pra relaxar é um puteiro